Povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Serqueira, pra quem não me conhece chegou aí agora, tá? Se inscreve, fica comigo, este é um canal maravilhoso pra você, porque aí você tem nincidão de receitas caseiras naturais, você tem terapias com plantas, cactos, você tem rotina, gente, é muito bom, e tem também vídeos explicando sobre a minha função de terapeuta, tá? Não esqueçam de visitar o meu canal Terapia Familiar e Outras Coisas, por que familiar? Porque familiar engloba tudo, a família é a base, tá bom? Tem o link deste canal aí, você vai lá, visita, se inscreve, põe sugestão, e se você quer fazer terapia, é a sua vez, ah, eu não quero, mas eu tenho alguém que precisa, eu tenho um filho que precisa, eu tenho meu marido que precisa, eu tenho um irmão que precisa, minha mãe, então vamos lá. Gente, hoje eu estou fazendo um xaropezinho pra o meu neto Pedro Augusto, gripou bastante, tá? Já tomou um desse aqui, já parou de tossir, já parou a corice, mas ainda continua, tá bom? Então, com necessidade, com o peitinho assim, ainda congestionado, com necessidade de mais xarope. Vamos lá, vamos lá? Então, gente, aqui é o famoso hortelã. Eu já tenho um vídeo aí no canal, com diversos xaropes, gente, eu tenho o xarope do DPO, que é pra você que tem pneumonia, cansaço, eu tenho vários xaropes aí na playlist. O nome da playlist é Receita Naturais com Plantas e Alimentos. E sobre o hortelã também, olha aí, ó, gente, camadinha de hortelã, camadinha de poejo, olha só que bacana. Camadinha de hortelã, camadinha de poejo. Palha de cebola. Olha aí o passo a passo, que coisa maravilhosa. Simples, gente. Palha de cebola, cebolinha cortada. Cebolinha cortada. Cebolinha branca, pode ser da vermelha também. E aí eu vou parar aqui pra cortar o alho, depois eu mostro, tá? Então, agora, ó, camadinha de alho, um dente de alho bem vantajoso. Se for pequeno, você põe dois. Aí, ó, camadinha de alho, ó, o alhozinho. Ó, gente, deixa eu fazer inveja a vocês. Vocês não querem uma panelinha dessa, não? Peçam aí pela internet. A panelinha dessa é maneira. Pois é, gente. A panelinha deve fazer o xarope. Então, aí agora eu vou cobrir. Eu já coloquei tudo isso aí, gente. Eu vou botar açúcar. Gente, a rapadura e o açúcar mascavo é o melhor. Mas o Pedro Augusto, ele não toma. Ele não gosta de rapadura. Então, aqui eu botei aproximadamente três colheres de açúcar. Três colheres de açúcar, gente. Aproximadamente. Aí você vê a base. Aí agora eu vou cobrir, ó. Ó que fácil. Deixa eu colocar esse galhinho de poejo que sobrou. Agora, gente, eu vou cobrir com a folha. Vocês estão vendo aí, ó, que não leva água nenhuma. Deixa eu ligar o fogo aqui, tá? Então, aí, ó. Foguinho aceso. Ó. Vocês estão vendo que não tem água, né? Vamos tampar nossa panelinha. Eita, que panela bonita danada. Ó. Tá vendo aí o chiadinho? De vez em quando você vai fazendo isso. Você tá, ó. Pra ir soltando a aguinha. Vamos matar doenças. Doenças. Que doenças tira a vida. Tá? Vamos preservar a vida. Pronto. Vão vendo como já está saindo? Essa água aqui da folha, ó. E aí, você vai, ó. Você vai ajudando. Gente, eu fiz nessa panelinha, porque ela é bem compacta, bem pequenininha. E ela tá tão velhinha. Eu fiz assim pra pôr uma plantinha. Mas aí, depois, eu resolvi deixar pra fazer esses xaropes. Porque ela é tão fininha. A alumínia é tão fininha, ó. Que o processo é rápido. Né? E a gente tem que também ter economia de gás. Não é isso, gente? Tá tudo muito difícil. Olha aí. Você vai fazendo isso. Deixa eu posicionar aqui a câmera. Tá vendo? Então, quando é que vai estar bom? Quando a folha... Quando a folha, ela não tem mais nada pra sair. Quando a folha já saiu toda a água. Vendo? A folha vai virando. Vai virando um nada. Fica só o restolho dela. Tá vendo? Olha aí. Então, já, ó. Começou assim a espumar. Já tirou toda a água da folha. Então, aqui eu vou desligar. Sim, gente. O foguinho baixo, tá? Eu vou desligar. Então, gente. Aqui, já desliguei. O que é que eu vou fazer, ó? Vendo aqui? Eu vou tirar. Não pode esfriar com a folha aí dentro, não, gente. Não façam chá, xarope, pra deixar esfriar com a folha dentro, não. Ó, você espreme. Tá vendo o processo aqui, ó? Você espreme. Ó. Ó, tá vendo? Espreme tudo. Não vou deixar nada. Deixa eu usufruir o melhor que tem, ó. Espreme bastante e tira. Vendo? Tirei ali, ó. Coloquei ali. Então, ó. Eu agora vou tirar aqui. Porque Pedro e Augusto não podem nem sonhar, gente. Que aqui tem alho. Senão, ele não toma. Não, ele não toma. Vendo? Aí, aqui, se precisar coar, você coa. Ó o tanto de xarope que deu. Então, ele toma hoje, durante o dia. Quando terminar, eu faço mais. Ele vai tomar uma colher de sopa. Eu dou logo duas, gente. Eu sou bem exagerada. Eu dou logo duas. Eu tenho aí vídeo do esquenta pulmão. Que ontem eu quis fazer. Ele não aceitou. O menino é resistente. E... E tá aí, gente. Ó. Isso aqui é espectorante de primeira. Tá? Compartilha, curte, comenta. E não esquece. Se não for inscrito, se inscreve. Eu vou colocar aqui, ó. Numa vasilhinha. Faça aí. Faça, tá? E não esqueça. Terapia familiar e outras coisas. O link tá aí embaixo na descrição. Vai lá e se inscreve. Porque, com certeza, nós vamos nos ajudar. Eu vou ajudar você. E você também vai me ajudar. Deus seja louvado. E aí, gente. Obrigado.